O ensino básico filial Caimau e Aposto Turiscai ameaça a erosão. O ensino básico filial Caimau e Aposto Turiscai ameaça a erosão. O ensino básico filial Caimau e Aposto Turiscai ameaça a erosão. O ensino básico filial Caimau e Aposto Turiscai ameaça a erosão. O ensino básico filial Caimau e Aposto Turiscai ameaça a erosão. O ensino básico filial Caimau e Aposto Turiscai ameaça a erosão. Jusimano Fahim, Mariano Martins, RTTL. E aposto Turiscai ameaça a erosão. E aposto Turiscai ameaça a erosão. E aposto Turiscai ameaça a erosão.